Aê, mais uma do Cadelo, meu pai Aê, cê vai ser meu empresário, mano Me leva junto, mano Quero um lugarzinho na janela Pra não ficar de boa lá em cima É Michelar novamente É Michelar novamente É Michelar novamente Não escula, acha delícia Assim o papai fica louco Quando escutar o grave Ela rebola tão gostoso Ela vem pro baile de shortinho Pra é de Bill Pum, bum, 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 bum Gostoso Gostou Gostei muito Eu dançava assim lá na frente Num monte de meninas atrás me olhando E eu nem gosto, né? Imagina Não escula, acha delícia Assim o papai fica louco Fala pra caralho Quero ver se é brabado na cama Hã-hã, cala a boca e me mambo 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 Vai, desce no linguadão Sobe no linguadão Vai, desce no linguadão Sobe no linguadão Vai, passa a língua no saco Bate na bunda no chão Vai, passa a língua no saco Bate na bunda no chão Pum, pum Ei, DJ Pablo Tá gravando? Hã, pode ir? É o DJ Pablo e Nova Beat O mais brabo do momento Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum É nesse lá novamente Não escula, acha delícia, assim o papai fica louco Quando escuta o grave, ela rebola tão gostoso Não vim pro baile de shortinho, fry de bill, bumbum, 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 bumbum Gostei muito, eu dançava assim lá na frente e num monte de meninas atrás me olhando E eu nem gosto, imagina Não escula, acha delícia, assim o papai fica louco Fala pra caralho, quero ver se é brabado na cama Cala a boca e me mamba Vai, desce no linguadão, sobe no linguadão Vai, desce no linguadão, sobe no linguadão Vai passar língua no saco, batendo a bunda no chão Vai passar língua no saco, batendo a bunda no chão